Olá, Lúcia. Oi, bom dia a todos e todas. É com muita felicidade que estamos aqui para a nossa primeira webconferência do curso de Educação e Direitos Humanos da UFABC. Gostaríamos de saudar a todos e todas, tanto os nossos alunos e alunas, quanto aqueles que estão aqui nos assistindo pela primeira vez, e também aqueles que concorreram à vaga e não conseguiram entrar. Foi um processo dificílimo, tivemos a felicidade de ter muitos concorrentes e uma escolha muito difícil, pautada em critérios bastante rígidos. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, que tenhamos uma manhã maravilhosa. Então, eu vou falar um pouco do nosso curso para vocês. O curso de Educação e Direitos Humanos é um projeto de ensino, pesquisa e extensão que promove a graduação, a pós-graduação, Lato Senso, Educação e Direitos Humanos, voltado à formação continuada de professores de educação básica. Já formou 800 educadores. Hoje, nessa turma, nós temos não só profissionais da área de educação, como também da segurança pública, do serviço social e de várias outras áreas. O grupo também faz parte desse projeto, o Grupo de Estudos e Pesquisa Homônico, credenciado pela CNPq, com mais de 50 pesquisadores que nós fazemos parte, de todo o Brasil. Temos parcerias com prefeituras, instituições sociais, diversos coletivos, organizações sociais e culturais. Produzimos periódicos de difusão científica e cultural, publicações, cursos de curta duração, exposições, seminários, lives, eventos, materiais didáticos. Esse projeto todo tem a coordenação da professora doutora Ana Maria Diretrista, da UFBC, e da Natália Vacani. Nós temos dois periódicos, que é o Contemporâneo e o Contemporártis, de difusão científica e difusão cultural. Curtam a nossa revista, curtam nossas páginas, tanto do curso de Educação e Direitos Humanos, quanto das nossas revistas. E produzam também e mandem artigos, né, para serem selecionados para publicação nos nossos periódicos, né. Nós temos ainda, ligado também a esse projeto de ensino, pesquisa e extensão, o Grupo Africanidades de Literatura Infantil e Circularidades. É um projeto de pesquisa, ensino e extensão sobre educação etno-racial, que une educação e direitos humanos com arte e educação, por meio de contação de histórias, música, arte e circularidade. Promove educação e direitos humanos, voltado às questões etno-raciais, dando visibilidade à cultura negra e à construção de novos protagonismos a partir de uma narrativa descolonial e de educação antirracista. Por meio da discussão de práticas pedagógicas amplamente ancoradas na nossa cultura popular e na arte e educação, como contação de histórias, jogos cooperativos, folguedos e brincadeiras de roda, trazemos à tona o debate sobre as novas perspectivas educacionais, tanto no aspecto formal quanto no não formal. Oferece formação continuada de professores de educação básica, principalmente educação infantil e fundamental, de arte educadores e de educadores sociais e populares. Promove uma rede de educadores formais e não formais, voltada à educação antirracista, com troca de artes, eventos e informações dessas temáticas. Então, este é um pouco do nosso trabalho. Aí está, um pouco desse nosso trabalho. Eu sou Lucelena da Silva Joviano, sou atualmente coordenadora pedagógica da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, trabalho na escola Moacir Padilha, estou lá desde 2005, efetiva, concursada. Este ano, assinei minha aposentadoria aqui no estado de Minas, fui professora de história durante todo esse período. e trabalhei também, durante muitos anos, formação de professores de pedagogia, história e geografia. Trabalho também com concurso na área de educação, tenho mestrado em literatura, sou psicopedagoga, tenho doutorado em teorias da literatura, minha graduação em estudos sociais e história. Fiz um programa de doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, onde pude não só ter uma prática e contato com a tradição diferente da nossa, em termos de relações com os direitos humanos, e também com um acervo ligado à escrita e à produção do discurso, que me permitiu compreender melhor esse processo de escrita e de fala de grupos minoritários. Sou professora do curso, trabalharei com vocês como orientadora de TCC. O professor Alfredo Salum, que vai nos abrilhantar com sua fala hoje, irá se apresentar. E depois nós iremos começar a nossa aula. Professor Alfredo, por favor, se apresente. Obrigado, Lúcia. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou doutor em história pela USP, e vou trabalhar aqui no curso de Educação e Direitos Humanos com essa disciplina do módulo, que é sobre a questão justamente histórica e filosófica dessa trajetória dos direitos humanos, e também estarei com a orientação do TCC. Eu tenho uma experiência bem grande, já há mais de 20 anos, tanto na educação fundamental quanto na educação, do Terceiro de Universidades, onde já fui coordenador, professor, orientador de pesquisa de TCC, e tenho publicações na área de História e Pedagogia. E, em relação ao nosso curso, eu tenho muitos trabalhos, principalmente sobre a questão do nazifacismo, a Segunda Guerra, e as violações dos direitos humanos, que, na realidade, vai ser parte da minha fala hoje. Obrigado. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Gostaria de saudar mais uma vez a todos e todas que estão aí, e lembrar de curtir nossas páginas, tanto da revista quanto do grupo de pesquisa. tenham uma boa aula. Não se esqueçam de colocar suas perguntas, o link está aí na descrição do vídeo, e também a lista de presença daqueles e daquelas que são nossos alunos e alunas. Um bom dia para todos. Professor, pode começar. Bom, novamente, um bom dia para todos, não? Para mim, é um prazer estar participando desse curso de Educação e Direitos Humanos da UFA-BC, principalmente em um período no qual assistimos tantas críticas, não? Às políticas públicas de reparação e inclusão, às ONGs e indivíduos que militam por causas sociais. Dessa forma, não tenho como parabenizar as professoras Ana Dietrich e Natália Bacar por estarem levando à frente, num período tão conturbado, um curso desse modelo que é extremamente importante para esse momento que vivenciamos. Mas, como eu sou otimista, eu acredito firmemente que isso também é passageiro, já que não é novidade na história, visto que bandeiras de defesa de direitos humanos, sociais e trabalhistas também, não? Datam apenas do século XVIII e XIX para cá. E os grupos de indivíduos que são contrários a essas conquistas, a esses direitos, também já estiveram na história e estão novamente na história. Por isso, nós vamos fazer uma pequena exposição desse histórico, se centralizando mais na Declaração da ONU dos Direitos Humanos de 1948. E eu vou pedir licença para vocês, que eu vou fechar a minha câmera, e vou colocar um PowerPoint, porque, na medida que eu for explicando, eu vou estar passando esses slides para estarmos acompanhando. e aí Obrigado. Obrigado. Desculpa, estou com um pequeno problema técnico aqui agora. Obrigado. Estamos aqui trabalhando para aparecer, mas vou tentar voltar aqui à apresentação. E agora há pouco tínhamos colocado e estava tudo certo. Aguarde um momento, por favor. Estou apresentando, professor Alfredo, tudo certo. Bom, vamos lá, então. Dá para colocar a tela cheia? Bem, gente, aproveito para lembrar que o nosso chat está fechado por medidas de segurança, porque tem acontecido, tem sido comum acontecer ataques a chats na hora de eventos ligados nessas questões que nós nos dedicamos a estudar e trabalhar. Então, por favor, usem o formulário na descrição do vídeo para as perguntas. Bom, para muitos pesquisadores... Bom, me perdoem, eu vou começar a fala e daqui a pouco nós articulamos aqui o PowerPoint. Para muitos pesquisadores, a gênese, então, da história dos direitos humanos se inicia com a construção da cidadania e data aproximadamente de 800 a 200 antes de Cristo quando algumas coisas no mundo aconteceram praticamente ao mesmo tempo, como a lei mosaica, o Código de Manu, as leis de Zoroastro, Grécia e Roma, mas principalmente a figura bem conhecida da história de Ciro o Grande, que libertou os escravos e estabeleceu a liberdade de religião. Todo esse conjunto se articula... Todo esse conjunto se articula, então, num período chamado axial. É onde inicia-se tudo aquilo que mais para frente vamos estar chamando de direitos humanos. De qualquer forma, a primeira grande... Exemplo mais concreto, ele vai ocorrer na Inglaterra, no século XIII, quando o rei João Sem Terra... João Sem Terra, irmão de Ricardo Coração de Leão... Assinou a Magna Carta, em 1215, que previa a libertação do poder real e o reconhecimento dos direitos da aristocracia. Mas, para nós, nessa apresentação, nós vamos ficar centrados bem mais aqui na questão do antigo regime, quando temos uma frase que é lapidar que o rei é rei pela graça de Deus. É muito conhecida essa frase. Ela demonstrava um momento da história aonde os monarcas europeus, de um modo geral, governavam naquilo que conhecemos como absolutismo monárquico. mas sabemos da história que com o avanço da burguesia, a gênese do capitalismo, o surgimento do pensamento iluminista, assim como também das ideias liberais, iriam colocar em xeque o absolutismo monárquico. A próxima tela. vocês têm aí, então, um pouco daquilo que nós conhecemos como as três grandes revoluções burguesas, que, apesar de não ser um consenso de demolição do antigo regime, podemos, sim, identificar algumas questões referentes ao desenvolvimento do capitalismo e da burguesia. Exato. Lynn Hunt, que é uma historiadora que trabalha com a questão dos direitos humanos, afirma que havia uma nova visão do mundo que questionava o sistema estamental instituído pela vontade divina, por isso, eterna. quando olhamos a carta de direitos na Inglaterra e vocês têm aí, podem olhar o PowerPoint, lei do AVE as corpos e a carta de direitos, um dos pontos centrais nisso tudo é que nenhum súdito deve ser preso sem motivo demonstrado. já a declaração de independência dos Estados Unidos onde se proclama o direito à vida, liberdade e propriedade se pensa no homem livre e não nos escravos. Todos os homens foram criados iguais e dotados de liberdade pelo criador de direitos alienáveis como vida, liberdade e busca de felicidade. Por fim, a terceira revolução, a Revolução Francesa de 1789 com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Os homens nascem livres e iguais em direitos. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Revolução Francesa, apesar de toda sua importância, ela foi, na realidade, também, uma transferência de privilégios da nobreza para a burguesia. O que nós temos aqui de pensamento, então, de unirmos essas três importantes revoluções que trouxeram em debate os direitos individuais, os direitos civis, ela também fundamenta o direito à propriedade do qual o Estado ou o rei não pode ferir esse direito. O que percebemos, então, é que as três revoluções, de um modo geral, elas estão muito mais contactadas aos interesses da classe burguesa. Mas, o embate entre a burguesia com as forças do antigo regime continuaram, como podemos ver no próximo slide. a reação conservadora e o avanço liberal, que é uma marca do século XIX chegando até o século XX. Eu gostaria que vocês olhassem bem esse slide e fizessem uma relação com alguns discursos que encontramos. O Edmund Burke é um dos principais críticos da Revolução Francesa e vai se transformar numa figura muito importante enquanto pensador para aquilo que seria a reação conservadora. Lembremos que, na Revolução Francesa, nós temos um Napoleão Bonaparte que revoluciona a Europa através de um conflito, mas também da propagação das ideias do capitalismo, do nacionalismo e que encontrou uma forte resistência das monarquias absolutistas europeias. Por isso, então, na derrota de Napoleão, eles criam o Congresso de Viena e a Santa Aliança para combater os movimentos liberais e nacionalistas. Daí vai se originar aquilo que nós ou várias vezes vemos aí nos jornais, na televisão, o pensamento conservador. Olha só, é necessário ordem para poder progredir. Assim, as leis existem não para defender a democracia ou o cidadão, mas para manter a ordem. As diferenças são naturais. O homem é superior à mulher, assim como os ricos em relação aos pobres. As diferenças não é por talento individual, mas decorrência da própria humanidade. E, por fim, eu acho que é uma frase que ainda tem muito efeito nos dias atuais. Crime tem relação com moralidade e não com injustiça social. lógico que essas frases não foram criadas de imediato, elas fazem parte de todo pensamento conservador que vai se formatar ao longo do século XIX e também no século XX. Por outro lado, você tinha uma burguesia que apregoava uma outra visão de mundo, visão de mundo essa que a interessava enquanto classe. Se pensarmos nesse liberal clássico do século XIX, nós temos a defesa do livre-mercado, da democracia parlamentar mais sensitária, lembremos que há uma diferença entre cidadão ativo e passivo, propriedade privada inalienável e a separação entre religião e Estado. Para eles, o Estado e as leis são para proteger o direito de propriedade e garantir a ordem social. Então, veja bem, nós temos um ponto fundamental, que também encontramos nesse discurso ainda, que o Estado e as leis têm por meta proteger o direito de propriedade. Então, nós estamos vendo que se forma também uma democracia que não é para todos. desigualdade de riqueza e posição social são naturais e inevitáveis. Por isso, o governo não deve intervir. A meritocracia pressupõe que a distribuição de riqueza é por talento individual. enquanto os conservadores falavam da questão das tradições que eram elas responsáveis pelas diferenças entre as pessoas, os liberais diziam que não, que isso era uma questão meritocrática, não tinha nada a ver com o nascimento. Olha como até hoje nós escutamos várias vezes a ideia do termo da meritocracia, lembrando que aqui está se pressupondo que todos partiriam do mesmo nível numa corrida pelo mérito. Mas o que vamos observar na tela seguinte é que não é bem isso. O século XIX não vai ser mais conservador e liberais. Vocês têm também o advento de uma outra classe social que vai trazer então as suas próprias demandas. eu coloquei aí algumas imagens bem interessantes, não? Para quando escutamos aquela frase, né? Quando eu era criança, eu trabalhava, onde confunde o que é trabalho infantil com o trabalho familiar. Então, o século XIX é muito marcado por essas imagens que estamos vendo, uma situação de miséria da classe trabalhadora. essa miséria, ela foi retratada em alguns livros, por exemplo, do Emily Zola, um germinal, Jack London com A Miséria no Coração do Império e também com Friedrich Engels quando ele escreve sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Uma característica geral era a questão da falta de direitos. Era a pobreza, era a fome. É por isso que, então, no século XIX, nós vamos ter uma luta, de um lado, pelo reformismo do sistema e a adoção de uma legislação trabalhista de um debate para a proteção dos mais pobres e desafortunados, o surgimento de movimentos socialistas na Grã-Bretanha, cartismo e trabalhismo, os socialistas utópicos e, finalmente, o socialismo científico e também do anarquismo, o socialismo libertário. esses movimentos e esse ideário surgem por uma questão que é visível, que é a miséria estampada na maior parte dos grandes centros urbanos do século XIX que produziam a riqueza para esses países, então, que se desenvolveram e tomaram a frente. O próximo slide. Olha, essa questão dos direitos, se lá atrás vimos alguns direitos civis, há também uma luta por direitos políticos, lembrando que a democracia era censitária, o voto universal masculino não existia e, muito menos, o direito das mulheres de votarem. Então, essa passagem do XIX para o XX, nós vemos o fortalecimento das lutas da classe trabalhadora pelos seus direitos. Direitos trabalhistas, jornada diária, salário mínimo, previdência, aposentadoria, descanso remunerado, sindicatos livres e, também, as mulheres que também lutavam pelos seus direitos. afinal, numa história da humanidade machista, vamos verificar, por exemplo, que na própria Revolução Francesa, quando tivemos a declaração dos direitos dos cidadãos, também surgiu a ideia da declaração dos direitos da cidadã e da mulher, já que havia novos direitos aos homens, mas isso excluía as mulheres. aí nós temos algumas datas de quando foi instituído o voto feminino, da questão da justiça aqui no Brasil, incluía as mulheres, a criação da OIT, mas o que eu quero deixar para vocês, para quando adentrarmos na nazifascismo e na Segunda Guerra, é pensar que o mundo, esse mundo europeu, também o mundo ocidental, melhor dizendo, ele tem toda uma trajetória de conflitos sociais, são grupos lutando não só por direitos políticos, mas por outros direitos, o próximo slide, mas daí nós temos um porém, se o operário, o trabalhador urbano, nos grandes centros, são vítimas da exploração, no século XIX, também assistimos as nações europeias partilharem a África e a Ásia, era o imperialismo e o neocolonialismo, todo mundo conhece um pouco dessa trajetória, não? mas a minha questão aqui é como os europeus começaram a imaginar a responder a seguinte indagação, por que os europeus dominaram esses continentes? Qual era a justificativa? Bom, na Europa, então, nos Estados Unidos, também nós vamos ver que vai surgir baseado aí uma questão sobre o darwinismo social, mas na Europa se respondia que o europeu não ia à África e à Ásia em busca de riqueza, ele ia por uma missão divina, uma missão civilizadora, Deus havia escolhido o cristão, o branco, para levar a sua palavra a todos os continentes. No entanto, alguns intelectuais não concordavam com essa ideia de missão civilizadora e tentaram buscar nas ciências a resposta que, então, nós temos com o discurso racial que ganhou áreas de ciência, de verdade. É o darwinismo social, o arianismo e a eugenia. Aí, vocês têm alguns desses pensadores, Spencer, Chamberlain, Guineau, Lapouge, que, de um modo geral, justificavam esse domínio europeu como uma questão racial. eles usavam Charles Darwin e a sua ideia, a sua teoria de seleção natural, do mais apto, de que o domínio europeu era um reflexo da superioridade da raça branca. Era uma utilização da biologia nas ciências humanas. Portanto, essas teorias raciais tinham de ser pensadas em um aspecto. E isso, então, permitia que violações das mais variadas ocorressem nos continentes africano e asiático. Aí, vocês têm um exemplo muito conhecido do Congo belga, que é essa imagem, se vocês conseguem observar, são pessoas que foram amputadas com uma forma de castigo. Próximo slide. Desculpa, só volte o próximo, o anterior. Veja bem, essas teorias raciais que explicavam a superioridade do branco em relação às outras raças, estão construindo a ideia de raça como se fosse algo verdadeiro, não raças humanas, elas também começaram a ser pensadas dentro da própria sociedade europeia e americana. por que? A resposta era simples, a riqueza produzida no país estava na mão de alguns e uma parte dessa população fosse na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, ela não partilhava desse enriquecimento e aí se buscava responder o porquê mesmo dentro dos países brancos havia diferenciação e a resposta também era bem simples que eles chegavam é que ali também existia uma diferença. Se lembra da ideia conservadora do rico ser superior ao pobre assim como o homem ser superior à mulher? Também se começou a imaginar que os pobres da Europa ou dos Estados Unidos eram pobres pela preguiça ou então por uma coisa muito pior por uma questão biológica por serem degenerados assim o termo eugenia a ideia de melhoria da raça eliminando aqueles degenerados ganha um ar de política pública inclusive em 1908 a sociedade de educação eugenista dos quais muitos proviam da liga de educação moral colocaram uma agenda biológica agenda biológica essa discutida por médicos por engenheiros sociais e também outros pesquisadores de que era necessário eliminar as linhagens dos degenerados e na Grã-Bretanha e Estados Unidos olha só se propuseram a esterilização voluntária ou forçada ou então a simples detenção em um dos congressos antes da primeira guerra mundial eugenistas americanos franceses britânicos italianos noruegueses alemães entre outros refletiam de como eliminar os indigentes alcoólatras mentalmente inferiores e outros indesejáveis temos um livro bem interessante sobre isso que é do Edwin Black chamado A Guerra contra os Fracos do qual ele faz um apanhado de toda essa trajetória dos eugenistas do final do século XIX até praticamente o início da segunda guerra mundial em que em alguns países inclusive por exemplo ele toma muito como exemplo os Estados Unidos milhares de pessoas sofreram castração química para evitar que eles poluíssem a raça degenerassem a espécie você iria evitar que essas pessoas tivessem filhos e assim os malefícios da espécie que se encontrava neles iria morrer por eles não gerarem descendência isso seria uma política para a melhoria da raça aqui a gente dá um ponto porque daqui a pouco nós vamos pular para a Alemanha nazista mas o que eu estou mostrando para vocês é que todo o discurso eugenista racial de superioridade ou também aquele discurso conservador da relação pobre rico homem mulher ou até mesmo do liberal de meritocracia eles colocam em xeque toda aquela massa da população urbana ocidental europeia americana que vinham lutando por seus direitos mas vamos lembrar que os movimentos na África e na Ásia também surgem de libertação e também para se sentirem como cidadãos como homens com direitos e que isso que nós estamos vendo nessa imagem não pudesse ser algo corriqueiro por isso nós temos que chamar várias vezes a atenção de pessoas que consideram o discurso da escravidão do racismo como algo menor como um mimimi não é as violações sejam na Europa nas Américas na Ásia na África em qualquer lugar do mundo elas existiram e existem próximo slide ora e aqui nós vamos adentrar o ponto principal dessa fala os anos 20 e 30 é marcado por grandes violações franceses italianos por exemplo não só exploravam suas colônias como praticavam uma série de crimes mas vamos pegar três exemplos de violações dos anos 30 a primeira imagem é o ciclo da fome na Índia não à toa vamos lembrar que na Índia surge uma figura vocês conhecem que é o Gandhi porque nós estamos assistindo na Índia um ciclo de fome que milhares de pessoas morreram de inanição esse ciclo já havia ocorrido no século XIX e volta a ocorrer no século XX nos Estados Unidos a questão racial a Kuklus Klan ora quando lá nos Estados Unidos ouvimos a ideia de toda a vida negra importa nós temos que voltar na história e olha só aliás nós temos uma composição uma música belíssima eternizada pela cantora Billie Holiday cuja tradução é frutos estranhos olha só que fruto estranho tinha nas árvores dos Estados Unidos e outra violação também bem conhecida é a União Soviética da Era Stalinista com a construção dos gulags de campos de prisioneiros que também era uma violação direta de direitos básicos inclusive não sociais estamos falando mas políticos cívicos cívicos e outra imagem que poderia colocar junto com essas três fotos mas que vamos ver mais pra frente é a invasão japonesa da China que essas cenas que vocês estão vendo também vai se repetir vamos ao próximo slide a década de 2030 assistimos a uma série de conflitos e massacres a ação do imperialismo europeu na África e na Ásia a invasão japonesa da China os gulags na União Soviética a repressão ditatorial em vários países do mundo a questão do racismo e da Kukus Klan nos Estados Unidos mas por seus critérios basicamente racial e eugenista nós devemos nos centrar aí na questão do nazismo e do fascismo a primeira guerra mundial e a revolução russa causaram uma grande transformação um bom me alongar nessa análise mas o medo do comunismo serviu de estímulo para que alguns países de frágil tradição democrática liberal as elites buscassem nos movimentos de extrema direita uma forma de combater aquela ameaça 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 é as demandas da classe trabalhadora os exemplos mais notórios são claro a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista ambas apregoavam a ditadura em um líder carismático como a melhor forma de governo eles eram antissocialistas antiliberais antidemocráticos e acreditavam no estado forte dominado pelo partido que seria o guardião do coletivo nacional ou racial veja bem se o nazismo e o fascismo tem muitas semelhanças e aí estão algumas alencadas para vocês não líder carismático anticomunista antiliberal anticlerical nacionalismo expansionista exaltação da força e virilidade masculina não estou chamando essas pessoas de nazistas ou fascistas não mas lembrem da semana que o nosso presidente ficou entusiasmado quando o Putin numa entrevista ressaltou as qualidades desse presidente nosso usando o termo de virilidade masculina não o próprio Trump também não estou falando que ele é nazista ou fascista mas estou dizendo que essas pessoas bebem dessas fontes tá ao não usar uma máscara para provar a sua virilidade esses indivíduos viam a guerra como benéfica porque elas serviam como uma higienização morrem os fracos sobrevivem os fortes mas algo que vai diferenciar o nazismo do fascismo o próximo slide por favor é a questão da raça o nazismo muito mais do que o fascismo mergulhou a fundo na ideia do eugenismo tanto que aqueles eugenistas americanos britânicos franceses italianos procuravam a Alemanha nazista para conhecer o programa de eugenia que o partido estava colocando em prática os nazistas acreditavam na superioridade da raça ariana e isso devia ser provado mediante a ciência médica no partido nazista havia um grande número de médicos engenheiros advogados e novamente eu cito aquele livro guerra contra os fracos que traçam um roteiro de tudo isso daí quando eles chegaram ao poder em 33 eles colocam em prática essas teorias raciais e aquilo que era inicialmente olhado como uma prática considerada salutar vai descambar naquilo que nós conhecemos como o holocausto os nazistas eram aplaudidos na década de 30 pelas teorias de seus médicos porque eles colocavam que havia um horizonte novo que se agigantava à frente da Alemanha que era a constituição de uma raça pura livre inclusive dos alemães indignos de viver em setembro de 1935 o parlamento alemão aprovou a lei de cidadania do Reich só pessoas de sangue ou ascendência alemã podiam ser cidadãos foi criada também a ideia da raça mista a segunda lei de Nuremberg proibia o casamento ou relações sexuais entre alemães e judeus tais relações eram chamadas de poluidoras da raça essa imagem que vocês estão vendo se refere a um casal que estaria cometendo um crime de poluir a raça então as pessoas eram expostas dessa forma essas leis levaram a exclusão dos judeus e a proibição de relações mas não se aplicaram só aos judeus foram aplicadas também aos negros que viviam na Alemanha que era um número bem pequeno mas que eram oriundos da época do império alemão do imperialismo alemão das colônias que a Alemanha tinha e também aos romanes aos ciganos mas um grande passo também dos nazistas foi o programa de eutanásia em 1939 quando Hitler autorizou o extermínio de alemães indignos fossem adultos velhos ou crianças era um programa de eutanásia que contou com a participação de médicos cerca de 70 mil pessoas foram eliminadas algumas delas mediante de injeção letal outras pelo gás chamado T34 seria só com a denúncia em 1941 da igreja esse programa que ele acabou sendo suspenso o próximo slide por favor mas no tocante as comunidades não arianas e aí colocamos judeus nós tivemos então não só o boicote a lojas mas a noite dos cristais quando os judeus são sofrem uma série de agressão alguns são assassinados outros são presos aí são imagens do dia de boicote as lojas judias as lojas judaicas e os nazistas queriam deixar claro que o judeu ele era classificado não pela sua religião mas pelo sangue eles não tinham sangue germânico a irano a próxima slide e aí essas violações que estamos vendo vão se ampliar quando durante a guerra que inicialmente foi marcada pelas vitórias da Alemanha um grande número de prisioneiros dos quais uma grande parcela judeus depois os romanos e ciganos começaram a ser enviados para campos ao leste da Europa e depois a busca de uma solução o que fazer com milhares de prisioneiros é quando ocorre a ideia a partir de um encontro daquilo que chamamos como solução final que seria a eliminação dos prisioneiros em massa mediante os gás letal do T-34 até então havia enforcamentos havia fuzilamentos vários tipos de execução mas a guerra e aí é a questão para irmos a parte final a segunda guerra mundial ela é marcada por uma série de violações e aqui vamos dizer violações generalizadas do qual as violações praticadas pelos nazistas e seus acéclas assim também como as violações praticadas pelo império japonês elas têm uma dramaticidade muito grande porque nelas estão incluídas também a questão racial mas quando assistimos a um filme de guerra usualmente ele é muito heróico ele tem uma coisa do masculino da camaradagem do belo do ideal mas as guerras são marcadas por violência contra mulheres crianças civis vulneráveis e isso não é uma questão de acidente usualmente é um plano de aniquilação física e moral do inimigo próximo e a segunda guerra e é por isso que nós temos que pensar na questão da homem dos direitos humanos nós vamos assistir centenas de violações mais conhecido é aqueles dos campos de extermínio onde judeus ciganos não os romanes homossexuais testemunhas de Jeová opositores políticos e eslavos são presos torturados e assassinados por isso não é só um campo de concentração é um campo de extermínio essas imagens mostram a barbárie da guerra próximo nos conflitos as crianças também são vítimas primeira imagem vocês têm um garoto sobrevivente dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki na segunda foto um menino do gueto de Varzóvia e a terceira foto uma imagem de crianças prisioneiras do qual ela tem muita referência num filme que é o menino do pijama listrado então crianças em todos os países envolvidos eles são vítimas de alguma maneira o próximo as vítimas civis adultos idosos não civis de um modo geral aí vocês têm a imagem de bombardeios não atômico de Hiroshima como é que fica da cidade de Dresden na Alemanha e na China durante a invasão japonesa do qual em algumas cidades de 200 a 300 mil pessoas foram assassinadas dessa forma com um golpe de baioneta então quando assistimos os filmes de guerra e eles têm aquele ideário do indivíduo na frente de batalha nós temos que imaginar qual é o sofrimento do civis se não não entendemos o horror da guerra não só daquela época mas até os dias atuais porque apesar da ONU e de toda a questão que nós temos da luta pelos direitos humanos reconhecida pela maioria dos países em casos de conflitos os civis são vítimas primordiais próximos aí é uma imagem do leste europeu da união soviética não das pessoas aí buscando seus mortos na Rússia atual não você tem todo um centro de memória e essas imagens elas são disponíveis pelos museus bibliotecas esses acertos não aonde nós vemos então nas aldeias por qual os alemães quando invadiram a união soviética os massacres que perpetraram e o segundo o enforcamento de mulheres consideradas pelos alemães pelos nazistas ou como espiantes ou como auxiliares das forças de guerrilha então elas eram enforcadas publicamente o próximo eu acho que todo mundo já assistiu o pianista que fala sobre o gueto de Varsoja é uma das partes mais estarrecedoras do que ocorre com as pessoas que ali foram encerradas essas fotos também são disponíveis não e isso é assim só você olhando vendo ou fazendo uma visita até virtual porque o museu do local tudo isso é aberto até virtualmente para termos ideia real sobre as graves violações que ocorreram na nossa história e que ainda ocorrem o próximo as vítimas civis mulheres essas imagens também muito fortes se referem a primeira a ocupação japonesa da Coreia quando as mulheres coreanas eram chamadas mulheres de conforto isso na Coreia é um trauma muito grande porque elas eram obrigadas a dormirem com os soldados japoneses tá a Coreia até hoje pede reparação e reconhecimento do governo japonês sobre esses crimes tá lembrando que as violações que conhecemos da questão da Alemanha nazista lá no extremo asiático na China e na Coreia foi muito forte as violações cometidas pelo império japonês que também era baseado numa ideia racial de japonês ser racialmente superior ao chinês e aos outros amarelos que eles tinham direito de governar o leste a Ásia tá pra vocês terem uma ideia o livro 1945 o ano zero não ele fala sobre a questão das mulheres onde 5 milhões de mulheres foram sofreram algum tipo de violência violência sexual né durante a guerra na foto embaixo são no final da guerra quando a Alemanha é ocupada pela União Soviética não e também pelas tropas aliadas muitas mulheres cometeram suicídio para evitar o estupro coletivo não são cerca só lá na Alemanha um milhão de mulheres foram violentadas ao final da guerra outro detalhe também é que alguns campos de concentração eram levadas prisioneiras judias ciganas e de outras outros crimes e aqueles campos eram na realidade campos onde elas serviam de prostitutas aos soldados nazistas alemães e seus aliados no conflito e a terceira imagem é uma imagem na França que aí vai demonstrar também um ponto interessante do machismo é que a França a maior parte do conflito ou ela esteve do lado da Alemanha a República de Vichy ou ocupada pela Alemanha que é Paris e seus entornos quando os alemães foram expulsos ao final da guerra alguns políticos e empresários franceses que haviam colaborado sofreram então o justiçamento porque eles haviam colaborado com o inimigo mas quando começou se a perceber que entre essas figuras havia banqueiros havia figuras proeminentes da política se optou por aquilo que era mais covarde punia as mulheres que haviam tido relação com os alemães então sendo assim elas tinham a cabeça raspada e tinham que desfilar em público pelas ruas das cidades francesas como isso não sou eu falando isso é tirado inclusive do Sartre comentando da vergonha para a França de não punir os homens mas punir o elo mais fraco próximo veja bem é por isso então que quando a guerra termina e vem à tona todos esses crimes e vários criminosos estão sendo levados a julgamento se tornou necessário pensar numa declaração universal dos direitos humanos aquilo que seria valores universais ninguém será mantido em escravidão ou servidão a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos todo ser humano tem direito à vida à liberdade e à segurança pessoal todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar inclusive alimentação vestuário habitação cuidados médicos direito à segurança doença invalidez jovens velhice toda uma série de artigos de direitos para ofertar segurança e dignidade é pensado porque nós temos lá atrás aquele histórico de violação só que a declaração universal dos direitos humanos na realidade o que nós temos que ver é que ele não é o ápice dessa luta por direitos na realidade ele faz parte de todo um processo nosso de luta e que continuamos até hoje por isso temos que parabenizar não só esse curso do qual estou fazendo parte mas cursos semelhantes que são oferecidos por várias instituições no Brasil e no mundo do debate de direitos humanos e para finalizar porque já está bem longo o tempo o Brasil e vamos ao próximo slide se olharmos o Brasil que é um dos que assinaram e pensarmos a questão da fome e da miséria olha só como é recente a criação de redes de proteção social essas redes vão ser constituídas somente no final do século XX lá com o governo Fernando Henrique e levado mais à frente com o governo Lula por mais críticas que possamos ter a esses governos nós temos que reconhecer que as redes de proteção as rendas mínimas programa comunidade solidária bolsa escola programa fome zero bolsa família as transferências de renda que viriam minimizar um pouco a situação de uma parte da população brasileira abaixo da linha da pobreza elas são recentes e veja bem elas são também criticadas hoje hoje né por grupos que não consideram toda essa trajetória que falamos mais um quadro por favor olha se pensarmos então nos direitos humanos no Brasil a partir da redemocratização o período que tivemos a ditadura civil militar o AI-5 fechamento do congresso etc é a partir da constituição de 88 que nós temos uma constituição uma ideia cidadã e se olharmos algumas questões estatuto da criança e do adolescente estatuto do idoso dia da consciência negra tivemos esse episódio lamentável no supermercado que não é a primeira vez que algum funcionário comete um crime programa Brasil sem homofobia lei Maria da Penha lei das cotas nós vamos perceber que essas redes de proteção tão necessárias são recentes e aí eu acho que não há dúvida nenhuma quando perguntamos educação em direitos humanos por que é necessário o próximo slide por que é necessário para que esses grupos xenófobos anti-migração anti-globalização que estamos vendo no mundo não sejam os vitoriosos próximo slide e aí uma bibliografia para quem se interessar e eu encerro aqui ultrapassando em quase meia hora os 40 minutos que estava marcado para a minha conferência obrigado professor muito obrigado foi uma fala muito forte muito bonita que nos coloca a pensar muito nessas questões essa inserção da questão dos filmes que muitos estão aí por aí até hoje não param de fazer sucesso esse sino de guerra e que realmente essa situação das pessoas fica colocada à margem e a bravura e a coragem colocada à frente nessa visão romantizada da guerra a guerra é a face mais cruel do imperialismo imperialismo que não nos deixa enquanto houver capitalismo haverá imperialismo então essa dominação que é cultural que nós sofremos por impor uma visão única de mundo a questão da história única ela se faz ainda de forma mais cruel nessas guerras que também não cessaram no mundo vários lugares em que as populações sofrem total violação de seus direitos mínimos e aqui no Brasil apesar dessa guerra entre nações não existir nós temos as nossas guerras cotidianas tristes guerras cotidianas e que sofremos também absurdamente essa às vezes essa ausência dos direitos consagrados da nossa constituição de 88 aqui agora nós temos algumas perguntas que eu vou fazer para o senhor e lembrando a todos que estão nos assistindo e a todas que não deixem de curtir o nosso canal do YouTube de Educação e Direitos Humanos e que compartilhem essa web conferência com seus amigos e curtam outra coisa importante também é se inscrever no nosso canal porque toda vez que tiver um novo vídeo uma nova conferência vocês serão notificados então não se esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal então vamos lá professor posso fazer a primeira pergunta sim eu só fechei um pouco por causa estou precisando colocar a computadora aqui para mas pode ir pode ir então vamos lá a primeira pergunta de Daniela Stefano do Parque Bistrol as declarações de direitos americanos e franceses do século XVIII fazer alguma menção aos direitos das mulheres olha então só aqui pronto na realidade é justamente por isso que na francesa você vai ter e até adiantando para uma outra pergunta que foi feita sobre cidadão ativo e passivo não ela é masculina lembra que nós estamos falando de um mundo o nosso mundo é uma história aonde a mulher ela é vítima desse machismo não ela sempre foi considerada submissa e que no século XVIII nessas revoluções ela não tem participação alguma mas na revolução francesa você tem algumas mulheres que participam e querem trazer para elas esses direitos mas olha só vai levar 100 anos para que o movimento feminista consiga ter as suas primeiras vitórias a ideia de cidadão ativo e passivo ela é masculina só tá cidadão ativo é aquele que tinha uma renda que tinha propriedade que podia votar e ser eleito o cidadão passivo não podia depois de algum tempo foi aberto para que ele pudesse votar mas não ser eleito até que o voto se transformasse em voto universal masculino tá isso então essa pergunta do cidadão ativo e passivo é do Denis da Silva e do Uniceu de Alvarenga então agora pergunta da Ana Lúcia de Souza Uniceu Alvarenga a declaração universal dos direitos humanos não tem força de lei portanto qual é o caminho que se pode promover para que se torne lei então é o que estamos fazendo nesse curso em outros iguais é o que várias ONGs fazem jornalistas fazem que militantes dos direitos humanos fazem que é denunciar não então nós temos uma série de redes no mundo que estão conectadas com os crimes que ocorrem até porque em vários países o desrespeito é completo tá então vamos lá professor outra coisa que é importante lembrar que o senhor recebeu muitos elogios e muitos agradecimentos da sua apresentação foi muito válido todos gostaram muito e todas Dinorata Vargas de Souza Uniceu Pera Marmelo o que seria a realidade dos direitos humanos em nível local aqui se refere às identidades e idiosicrasias locais porque elas elas são um grande desafio para a implantação da educação e direitos humanos Dinorata você é nossa aluna eu espero que essa resposta vai estar clara durante todo o curso não sei qual é sua atividade mas veja bem esse por exemplo o curso nosso e uma das formas que ele encontrou de seleção que era privilegiando os trabalhos junto aos direitos humanos das pessoas que estão compondo o grupo de alunos já responde um pouco essa questão sua já que essa realidade local ela requer que trazemos toda essa discussão mundial para a sua escola para o seu bairro para o país para essa questão que nós temos por exemplo de considerar como foi a fala do nosso vice-presidente nessa semana de que o racismo no Brasil não existe é uma importação do que ele viu nos Estados Unidos tá então esse desafio ele é imenso e vamos através do curso tentar discutir entre nós quais são as formas que cada um ou cada grupo cada local tem para inseri-lo na sua luta do dia a dia posso ir professor pode sim posso seguir então vamos lá Márcia Maria Maioli Carvalho UAB Diadema desconsiderar o racismo na sociedade de alguma forma tem a ver com o pensamento eugenista olha vamos dizer o seguinte quando eu mencionei a questão de alguns aspectos do pensamento conservador liberal depois eugenista depois racista do arianismo ou da ideia de raça tudo isso de um modo geral ele habita o inconsciente o inconsciente de algumas pessoas mesmo que no senso comum às vezes numa postagem da internet o indivíduo tenha uma fala racista sem nunca ter lido qualquer coisa sobre eugenismo mas são pensamentos que se colocaram na sociedade e que às vezes vem à tona por isso é necessário realmente a discussão e a educação porque vamos pegar o exemplo do nosso presidente e do vice quando o presidente lá na sua campanha ridicularizou os quilombolas ele nada mais ele nada mais fez do que reproduzir um pensamento racista que talvez ele nunca tenha lido Spencer Gobinou etc mas que está introjetado em algumas pessoas ou melhor até na sociedade por isso a dificuldade de pensar o outro então tudo isso que nós alencamos ele ainda faz parte de uma maneira geral de como se alimentam esses grupos ou indivíduos racistas machistas homofóbicos etc só um detalhe vamos lembrar que na questão da homofobia da questão da homossexualidade do homossexual como criminoso países importantes como Estados Unidos União Soviética e Grã-Bretanha até a década de 60 era crime a ideia de que a agressão a sua esposa a filha faz parte da educação ou da convivência ainda nós encontramos isso então é muito difícil nós apagarmos de uma hora para a outra toda essa forma extremamente sectária de ver o mundo uma vou dar uma sugestão aí professor de uma obra que fala um pouco desse racismo estrutural que é bem leve e tranquila de ler para a nossa estudante que perguntou que é o pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro que explica bem essa questão do racismo estrutural e de uma forma bastante leve e não só do preconceito racial mas ela toca também comenta das questões contra a mulher as questões homofóbicas então vamos a pergunta de Sofia Alor Ventura Pupo do Uniceu Pera Marmelo professor você acha que a maneira como estudamos as guerras no currículo nacional é superficial demais ao ponto de não deixar evidente as violações e o absurdo delas e que talvez isso possa fazer com que possamos voltar a repetir esses erros de que maneira poderemos educar e conscientizar melhor sobre essa história eu concordo com você Sofia a forma como nós estudamos a guerra ela realmente ela é superficial ela é vista do plano estratégico batalhas e os documentários apesar que mais recentemente os documentários também mudaram um pouco o foco melhoraram nesse sentido mas o que eu chamo sempre a atenção nas aulas onde eu trabalhei com os cursos de história e pedagogia é de que você traga o horror dela para que o aluno tenha uma visão do que é o sofrimento daquelas pessoas para que quando nós encontramos um discurso de virilidade masculina de fazer uma panfletagem da questão da guerra e que isso é simplesmente não reconhecer que num conflito e aí é que está até adentrando mais para frente não não é só naquele conflito nos conflitos atuais as principais vítimas são civis seja crianças idosos mulheres não a próxima pergunta de novo da Sofia podemos considerar a PEC do congelamento uma violação dos direitos humanos no Brasil de que adianta uma declaração universal dos direitos humanos se não há força coletiva para fazê-la valer não há interesse ou não há possibilidade de fazê-la valer como força de lei em todos os países não porque os países têm a sua autodeterminação isso também é reconhecido mas existem as formas de pressão eu acho que cada vez mais a sociedade e eu já disse no início eu sou otimista vai considerando que certas práticas não devem ser consideradas como normais um exemplo agora recente nosso é a questão ambiental não apesar do governo negar dizer que não há desmatamento não os consumidores e algumas empresas e até investidores que tem um público que se preocupa com as causas ambientais pressionam pressionando eles deixam de comprar deixando de comprar o governo e os produtores locais são obrigados a refazerem a reavaliarem a sua atitude tá então não tem como não tem como obrigar mas você tem maneiras de pressionar Márcia Maria Maioli Carvalho da UAB de Adema perguntando novamente sobre essa questão da declaração dos direitos humanos não ter força de lei então ela não tem força de lei exatamente sim mas se ela é algo que podemos no curso né não tem porque é justamente isso né os países assinaram alguns assinaram uma parte outros não o Brasil foi uma assinatura mais recente muitos países não assinaram algumas questões né então e mesmo os que assinaram e que às vezes há um governo que viola esse governo pode sofrer uma outra sanção né uma pressão mas não há o que fazer né a não ser a opinião pública a pressão internacional essa coisa que falamos talvez de um consumidor mais né conectado que não compre de uma empresa que usa trabalho escravo tá então são as pressões que podem ser feitas é pois não é novamente outra pergunta né e também vou lembrar né professor que apesar da declaração universal não ser uma lei a nossa constituição de 1988 ela traz assim praticamente todos esses valores ou todos esses valores que estão impresso é na declaração de 1948 né o que nós temos no Brasil é que lutar como estamos aqui fazendo né no nosso chão de escola no nosso ambiente de trabalho aqui nesse universo acadêmico para que a nossa constituição seja colocada em prática para que as nossas instituições funcionem porque leis que estão em acordo com a declaração universal de direitos humanos nós temos né então pergunta agora né do Marcelo Sandro de Carvalho do Uniceu Meninos antes de mais nada eu gostaria de agradecer a monumental conferência a qual nosso professor nos brindeu é proveito para perguntar qual a opinião dele sobre a sobrevivência né e o futuro da temática de direitos humanos em tempos de pós-verdade fake news e desde onde dessa onda conservadora do mundo em que vivemos e vou aproveitar também a fala do Marcelo para dizer que as pessoas estão mandando recados ficaram muito emocionadas com as imagens né e com a fala apresentada tá professor obrigado bom bom Marcelo é assim agradeço os elogios seus não assim eu quando o Brasil comentou a Lúcia na constituição de 88 colocou tal das constituições mais avançadas no sentido de proteção não a realização dela foi ocorrendo aos poucos mas lembremos o seguinte a luta pelos direitos desde os direitos civis passando pelos direitos políticos depois direitos sociais ela data de 200 anos a história da humanidade ela é muito mais farta de opressão não infelizmente dos vários tipos de violações do que de harmonia de congregação de valores agora eu acho realmente que como estamos aqui hoje discutindo em outros lugares também estão discutindo não só no Brasil mas no mundo mesmo eu acho que nós temos um futuro que talvez algumas das coisas que hoje são consideradas naturais não seja mais e para isso é necessário um combate diário combate diário que eu digo inclusive do aspecto da educação também e a educação não só na escola a educação nos meios de comunicação que de um modo geral também eles vêm punindo jornalistas que às vezes fazem falas absurdas como vimos recentemente tá então eu acho que sinceramente mesmo com as fakes com esses movimentos nós temos um caminho que é um caminho longo é um caminho cheio de percalços mas é um caminho que talvez abra para nós com uma sociedade muito mais justa inclusiva harmoniosa e todas as qualidades que esperamos não? Sim com certeza acho que externar esses conflitos entender que a sociedade não é harmônica que ela é conflituosa e que precisamos conversar dialogar e negociar é o caminho que nós temos para aprender a cidadania e vamos viver vamos sentir essas mazelas da nossa sociedade vivenciá-las para resolvê-las agora a pergunta é do Josiel Souza de Jesus do Uniceu Varenga é possível dizer que as transferências de venda com o próprio Bolsa Família foi um grande marco dos direitos humanos no Brasil e o que temos de conquistas efetivas em proteção da comunidade LGBT é possível dizer que a lei que criminaliza a homofobia realmente funciona? Olha Josiel obrigado aí pela pergunta não? É realmente a transferência de renda Bolsa Família são marcos importantes porque você tem uma parcela da população brasileira que hoje voltou a viver abaixo do mínimo da dignidade mas que naquele momento nos governos que tivemos ofertou uma renda para que elas pudessem consumir ter um mínimo de dignidade então isso faz parte das propostas que estão na declaração dos direitos humanos da ONU é uma das e que é extremamente importante tão importante que esse programa brasileiro ele foi reconhecido na ONU como um dos mais importantes da sua época várias partes do mundo hoje fazem um programa semelhante tá então o que nós temos é que realmente é ampliar e sofisticar tá agora quando você me fala sobre a questão da lei é claro que a lei ela existe ela é colocada em prática mas nós temos uma sociedade mundial que ela não é só machista ela é homofóbica também mas olha bem de qualquer maneira as discussões que fazemos possibilita que hoje no Brasil você tenha nessa última eleição vereadores trans que grupos que venham à televisão venham aos meios de comunicação venham aos cursos que aqui estamos vão para a rua defender um direito e se pensarmos que há 40 anos atrás era impensável já que em alguns países isso era crime era criminalizado era parte daqueles grupos chamados de degenerados lá nos anos 30 tá então se a lei ela ainda não funciona cabe a nós enquanto sociedade enquanto indivíduos cobrarmos e lutarmos para que não só essa lei mas para que outras iguais referente ao idoso referente ao adolescente referente às pessoas com alguma questão de portabilidade sejam defendidas defendidas no sentido que sejam garantidas o seu direito como cidadão vale lembrar aí também que o nosso chat está fechado por questões de segurança porque não só o FABC como outras instituições tem sido alvo de ataque de terroristas virtuais quando tratamos dessas temáticas então vamos lembrar disso infelizmente tivemos que tomar essa medida de segurança agora a pergunta da Vera Lúcia Silva Paulucci Uniceu Parque Bissol tal como na França em relação a se penalizar as mulheres em nosso país quando de alguma forma se iguala os torturadores violadores de direitos aos que tiveram seus direitos violados colocando tais violadores no mesmo patamar de anistiados não é incoerente em relação a história de direitos humanos anistiados seriam os que tiveram seus direitos violados essa história deveria ser reescrita colocando tais violadores em seu verdadeiro papel histórico ah tá obrigado aí pela pergunta então essa discussão nós temos nós temos uma legislação mas nós temos também uma sociedade que de uma maneira geral sempre praticou tais crimes não não só no Brasil mas em outros países né lembra do Brasil junto com a Rússia com a África do Sul com a Índia são os países aonde as mulheres sofrem um número de abusos extremamente grandioso e se nós temos uma legislação nós temos uma sociedade que muitas vezes também compactua com isso mas o que é importante nós estamos cada vez mais percebendo que as vítimas elas estão levando a frente e denunciando mesmo enquanto sociedade todos esses abusos sejam físicos sejam emocionais agora é claro que em 20 mil anos aí pegando até né antes da pré-história usando o homem moderno né nós temos uma base de uma sociedade que sempre foi machista e da mulher submissa em 100 anos é muito pouco para mudar o comportamento mas acredito que a educação assim com a legislação como a sociedade ela aos poucos vai demonstrando que certas atitudes elas não são mais condizente com aquilo que acreditamos que é o viver em sociedade e aonde cada pessoa tem que ter garantido os seus direitos sim professor estamos assim com o horário bem avançado né temos mais algumas perguntas e elas serão encaminhadas para o senhor então vale dizer que há elogios também muitos elogios a fala né e as pessoas realmente ficaram muito emocionadas imagens muito fortes mas são questões que nós precisamos tocar né lembrando também que estamos na nossa primeira web conferência então muitas questões que os estudantes e as estudantes colocam aqui serão respondidas ao longo do curso muitas questões como o próprio trabalho na escola né como vamos fazer isso na escola como vamos fazer isso no CRAS que eu trabalho como vamos fazer isso lá na penitenciária que eu trabalho isso também será respondido ao longo do curso bem como os próprios projetos dos nossos estudantes e das nossas estudantes responderão a essas questões e nós estamos aqui ansiosos para ouvir ansiosos e ansiosos para ouvir as ideias né de todos dos seus projetos que nós vamos trabalhar então tudo isso será respondido a gente no começo fica um pouco ansioso né e quer todas as respostas não dá né gente mas essas perguntas serão encaminhadas ao professor vamos lembrar mais uma vez para curtir aí o nosso canal no YouTube de educação e direitos humanos passear e ler os artigos da nossa revista contemporâneos que é uma revista de artigos acadêmicos visitar e ler os artigos da contemporânea e participar ativamente aqui das nossas aulas das nossas web conferências bem como dos outros eventos né então agradecemos imensamente a presença de todos e todas agradecemos mais uma vez essa fala brilhante do professor Alfredo agradecemos a toda a equipe de educação e direitos humanos a coordenação né a professora doutora Ana Letícia a Natália né por todas os nossos tutores e tutoras que deram suporte a esse evento né então um trabalho de equipe e que estamos aí muito felizes em fazê-lo e receber a todos e a todas aqui essa web conferência ficará disponível no nosso canal então aqueles e aquelas que gostarem de rever esse conteúdo e também de compartilhar esse conteúdo pode fazer tá então está aí compartilhem bastante porque esse é um assunto fundamental hoje nessa nossa sociedade como vimos aí né professor gostaria de dizer algumas palavras para encerrar nossa web conferência não só agradecer aí o público não as perguntas e vamos discutir ainda bem mais e como você bem lembrou temos o curso todo para estarmos refletindo sobre várias questões então gente participem agradeço mais uma vez tenham um bom final de semana e o dia da consciência negra é todo dia o dia da mulher é todo dia né bem como todos os outros né todos os que todos tenhamos todos os direitos que somos merecedores e que estão aí nas leis e lutemos por isso né um abraço a todos um bom fim de semana até logo e aí